Oi, bem-vindos ao canalzinho da Rô. Pessoal, tudo bem com vocês? Que comigo tá tudo bem? Tô aqui no lago da minha casa e já convido a você que não é inscrito do meu canal, se caiu aqui de paraquedas, se inscreva, deixa o like, interage comigo aqui nos comentários, quero receber de vocês dicas de vídeo, o que vocês estão achando do vídeo, comente sobre o assunto que eu vou falar com vocês aqui agora, que é o relato do meu parto, do meu segundo filho, porque pra quem me acompanha aqui sabe que eu tenho dois filhos, pra quem não acompanha, eu vou dizer agora que eu tenho dois filhos, um se chama Carlos e outro se chama Ícaro, que são dois rapazes, vou contar o relato do parto do meu segundo filho, daquele que fica mais aqui frequente e que tem uma história pessoal, que pra mim e pra vocês quando souber, vai dizer que Deus existe, Deus é grande, Deus é dono do milagre, porque o meu filho é o milagre do Senhor, então eu quero compartilhar esse momento com vocês, esses pedacinhos da minha história que eu ainda não contei, pra vocês entenderem, sabe, o agir de Deus na nossa vida, como ele é tremendo, como ele é maravilhoso na nossa vida, sabe, que a gente só tem motivos pessoal pra agradecer, porque Deus é maravilhoso na nossa vida, nunca para pra murmurar e pra reclamar, porque tudo que tá acontecendo na nossa vida é o melhor de Deus, então vamos abrir aquele sorriso, vamos buscar cada dia mais a face do nosso Senhor e vamos em busca de ser feliz pessoal, dá de ficar olhando pra trás, mas então, se você não é inscrito, se inscreva, se não deixou aquele like, deixa o like, interage comigo aqui nos comentários, que eu amo olhar o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês colocam aqui embaixo, eu gosto de estar respondendo, então pessoal, pra que nossa famílinha venha crescer, venha aumentar, precisa de você compartilhar meu vídeo pessoal, vamos compartilhar com seus amigos, seus familiares, suas redes sociais, me ajuda aí pessoal, a crescer a nossa famílinha, pra nós chegar um cá, em nome de Jesus, né, vamos nos ajudar pessoal, porque juntos somos mais fortes, tá bom? Então pessoal, pra quem não sabe, eu vou explicar só um detalhezinho, uma pessoa me falou assim, eu sou inscrita no seu canal, mas não tô conseguindo ver os seus vídeos, quando você posta, eu só vejo depois, aí eu tenho que ficar procurando, falei assim, ó, por isso que é importante, você acessar o sininho de notificação, tá aí a palavra inscreva-se, aí você vai fazer o que? Escrito de vermelhinho, inscreva-se, você aperta nela, aí você vai apertar no sininho, aí vai tá lá escrito todas, você aperta em todas, porque todos os vídeos que eu postar aqui no canal, você já vai ter ele em mãos, olha que coisa boa, então é isso pessoal, se isso tá acontecendo com você, é porque talvez você esqueceu de acessar o sininho de notificação, tá? Então, bora pra nossa história, bora pro relato do meu parto, sem mais delongas, então vamos lá, deixa eu contar pra vocês tudo o que aconteceu. Então, eu morava num povoado, quando eu engravidei do Ícaro, não foi uma gravidez planejada, me pegou de surpresa, eu tava no começo de uma depressão, que depois eu vou tá contando pra vocês, um pedacinho dessa parte triste da minha vida, vou tá compartilhando aí com vocês também. aí eu não tava esperando essa gravidez, não queria filho por aquele momento, e eu sentindo mal, sentindo mal, quando eu fui no médico, deu positivo. Aí eu chorei demais, chorei demais, e como eu sou evangélica, tive numa igreja, e uma pastora da igreja pediu pra que orar pra mim, pra orar por mim. Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? Aí ela orou por mim e falou pra mim, olha, essa criança que tá no seu ventre, ela vai ser uma criança muito abençoada, vai ser uma benção na sua vida, então você não murmura, não chora. Por isso que é importante, gente, a gente não reclamar de nada, a gente sempre tem que agradecer, porque nós não somos merecedores de nada, sabe? A graça do Senhor nos basta, então muitas vezes a gente reclama, murmura, gente, não faz mais, eles vão passar a agradecer mais, glorificar mais o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é verdadeiro, Ele é bom, Ele é maravilhoso na nossa vida. Inclusive na minha, Ele entregou esse milagre na vida do meu filho, que vocês vão ver agora. Daí, pessoal, eu fui morar numa chacra, saí do povoado, fui morar numa chacra, lá a gente não deu muito certo, porque era um lugar muito assim, sei lá, meio que assombrado, tinha um cemitério no fundo, um lugar muito ruim de se viver, aí a gente foi embora pra uma chacra que eu sonhava em voltar pra ela, que eu já tinha morado, e ali eu passei a minha gestação, foi uma gestação tranquila, tudo certinho, o tassom tudo certinho, o meu plano era fazer um parto cesário. Eu falei pro doutor, doutor, que foi o doutor do meu primeiro filho, doutor do meu primeiro parto, falei, doutor, eu quero que o Senhor faça pra mim o cesário que já me opera, aí ele me aconselhou e tal, eu falei, não, eu quero operar. Aí ele falou, tá bom, aí a gente vai marcar e você vem pra fazer a cesária, mas você tem capacidade pra ter normal. Aí conversa vai, conversa vem, uma amiga me falou assim, por que você não faz ao contrário? Você ganha o normal, no outro dia você opera. Aí, sabe gente, a minha cabeça ainda era meio assim, não era muito amadurecida, eu falei, ô meu Deus, né, vou fazer isso. Aí meu esposo saiu da chacra, veio pro povoado, pra comprar uma, a gente fala mistura, que faltou em casa. Aí ele veio pra comprar, quando ele chegou tava em pranto, já tava com dor de parto. E aí, da fazenda, a cidade de Pirinópolis, era muito longe, porque ela é o dobro mais longe daqui. Então, era muito longe. E pra gente ir, aí ele pegou e falou assim, olha, já organiza as coisas rápido e vamos que vamos, porque senão não vai dar tempo. Pessoal, quando a gente tava chegando na cidade, quase chegando na cidade, quase entrando pro asfalto, pra entrar na cidade, saindo da estrada de chão, quase acontece um acidente com a gente, Deus nos livrou, né, primeiro livramento já tava acontecendo ali. Ali eu fui pro hospital. Chegando no hospital, pessoal, não tinha doutor pra me atender, só tinha enfermeira, tinha, acho que se eu não me engano, três enfermeiras, o doutor tava viajando com a sua filha, então, as enfermeiras veio, mediu minha pressão, deu aquele toque, aí falou pra mim assim, olha, eu posso te dar um conselho? Se você tiver condição de ir pra cidade maior, pra você ter seu filho, eu acho que vai ser melhor, porque sua pressão tá muito alta, sabe, e eu não tô sentindo que vai dar certo um parto normal. Isso tá muito estranho. Aí eu falei, não, liga pro médico e pergunte pra ele se ele pode vir me atender, porque eu preciso ganhar aqui com ele. Não tem jeito de eu ir pra outra cidade. E ali o doutor veio, conseguiu chegar, pessoal, eu já tava ali umas quatro horas com dor no hospital, com soro e muita dor e comecei a ter sangramento e muita dor, muita dor, já tava ficando fraca e muita sede, aquela coisa ruim, aquele mal estar. Eu peguei e falei, não tô bem. Aí meu esposo teve que voltar pra casa pra tirar o leite, que ele trabalhava, né, numa fazenda. Ele falou assim, e amanhã cedo eu volto pra ver como é que você tá, se já ganhou a criança e tal. E tinha que olhar o outro filho meu também. Aí eu... Eu peguei e fiz o quê? Comecei a ter muita dor, eu queria que chamasse a minha mãe. Aí a minha mãe foi, chegou pra ficar comigo e a minha irmã queria assistir o meu parto também. Aí o doutor foi, me deu uma impressão, falou assim, nossa, a sua pressão tá um pouquinho alta, mas pode ser pelo nervosismo e tal, mas você tem tudo pra normal. Nós não vamos fazer cesárea, nós vamos esperar o parto normal até no último caso. Falei, tá bom. Então, se o doutor tá falando, eu vou confiar, né? E tô ali, pessoal. Aí, quando é feio, ele falou assim, olha, já tá na hora de ir pra mesa, já tá tudo dilatado, vamos pra mesa. Aí eu fui pra mesa de parto, quando eu cheguei na mesa de parto, já tava fraca, com muita dor, muito sangue. E ali, sabe, eu olhei no relógio, era uma hora da manhã. No relógio ficava bem de frente, assim, sabe? Da cama. E minha mãe segurando nos meus braços, chorando e orando. E minha irmã com as pernas tremendo, assim, vendo o meu parto. E... Lá vem o ícaro. E minha irmã tremendo, sabe? Vendo o meu parto. E minha mãe... Você usa esse negócio aqui pra você pôr o solar? É, mas agora eu já tô gravando aqui, já. Aí, senta aqui. Não pode. Tô contando a sua história. Aí, minha mãe tremendo, minha irmã tremendo, todo mundo chorando, todo mundo desesperado pra que esse bebê nascesse. Pessoal, quando deu 1h40 da manhã, eu já não tinha mais força pra ter meu filho. Foi pelo SUS, foi um parto normal, mas pra mim não foi normal. E ali eu falei pro doutor, falei, doutor, eu não aguento mais. E ele começou a ser muito severo, muito bruto. Faz força, porque seu neném vai morrer, você vai deixar seu bebê morrer. Faz força, anda. E eu pedindo, faz um cesárea, não dá mais tempo, seu bebê tá com a... essa coroinha aqui de fora e tal. E começou a brigar comigo, e eu fui desistir, pessoal. Já não tinha mais força, eu não conseguia mais. Aí eu desisti. E eu lembro que uma enfermeira montou na minha barriga, e ele pegou uma tesoura, eu lembro que parece que nem tinha pegado direito a anestesia, e fez com que partisse assim, sabe? E eu gritei de dor, e nessa hora eu desfaleci, pessoal. Deu aquela desfalecida assim, ó, e aí ele pegou e bateu, o bebê foi e nasceu, ele foi puxando, puxando, e o bebê nasceu. Aí ele batia na bundinha do ícone, bati e nada, e quando eu olhei assim, pessoal, ele pediu que aplicasse um remédio de mim imediatamente, a enfermeira veio, aplicou, e eu olhei e falei, o que tá acontecendo com o meu filho? Mas eu tava falando tudo enrolado, não dizer, né, o que tá acontecendo, tá acontecendo? Aí ele pegou, seu bebê não reage, não reage. Levou ele pra outra sala, me deixou tudo aberto, puro sangue, e eu ali desesperada, e eu só lembrei de Deus, sabe? Minha mãe saiu, minha irmã saiu tudo correndo, eu falei, senhor, eu sei que o senhor é na minha vida, dá a vida pro meu filho, senhor, ele precisa viver, ele é uma criança inocente, senhor, tem misericórdia, ele precisa dar a vida pro meu filho, senhor. E ali, eu escutava o doutor, pá, 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 na bundinha, nada, aí ele falou assim, ele não reage, minha mãe começou a chorar, e eu escutando tudo da outra sala, e ele falou assim, eu vou colocar um aparelho nele, e colocou um aparelho, eu escutava, tchum, tirava, vinha de novo e tirava, aí ele falou assim, vamos saber como é que tá a mãe, a criança não reage, aí a minha mãe falou, pelo amor de Deus, doutor, sabe, e eu vendo assim, que desespero, sabe, eu chorando em cima da mesa também, falei, não posso perder meu filho, e eu vi ele assim, pretinho, sabe, com o cordão assim, e ele todo preto, enrolado assim, ele falou assim, o bebê passou de hora de nascer, eu, não tem jeito, aí ela pegou e falou, doutor, e eu falei, senhor, por favor, faz meu filho chorar, eu preciso escutar o choro do meu filho, aí ela falou assim, doutor, mas uma tentativa, a última, eu não sei, pessoal, o nome desse aparelho, se você souber o nome desse aparelho, eu só sei que ele é tipo uma prancha, sabe, dizer da minha mãe, de dar um baque assim, e ele falou assim, é, aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou dar a última vez, eu escutei ele falar, aí eu fechei o olho assim, sabe, e aí eu escutei o bebezinho fazer assim, sabe, bem baixinho, bem curtinho, olhei pra cima e falei, pai, obrigado por esse milagre, pai, porque meu filho, é, assim, sabe, foi um momento muito importante pra mim, assim, pessoal, a gente vê o milagre do senhor, assim, ó, frente a frente, não tem explicação, pra mim aquilo ali foi, sabe, foi o único, eu nunca esqueço daquele momento, onde eu falei, pai, me ajuda, e quando eu vi minha criança chorando, e eu vi, sabe, aí minha mãe, ele chorou, ele chorou, ele não vai morrer, ele não vai morrer, e aí, demorou muito, sabe, pra eles entregar ele pra mim, e ali eu vi aquela criancinha mais linda, que foi o Ícaro, meu bebezinho mais lindo, coisinha mais fofa, aí eu peguei meu filho nos braços, agradeci ao senhor, aí como foi no outro dia, pessoal, eu fiquei muito fraca, muito debilitada, né, com aquele parto, foi um parto muito sofrido pra mim, aí eu não consegui fazer a cirurgia, porque o doutor falou, você perdeu muito sangue, você tá muito fraca, o pessoal tava toda dolorida, sabe, a costela, assim, a barriga, tava tudo enframado, minha barriga ficou muito inchada, e eu tava muito fraca, sabe, tinha perdido muito sangue, aí ele falou assim, ó, vamos marcar essa cirurgia pra você, pra mais pra frente, acabou, pessoal, que depois monta o nervo na gente, né, aí a gente não consegue fazer, mas ainda pretendo operar, porque ele falou assim, que eu sou uma pessoa que eu não posso ter mais filho, ele falou pra mim, que eu tenho que ter muito cuidado, porque a minha pressão na época ficou alta na minha gravidez inteira, ele falou assim, que o ícara foi um milagre, ele, né, pra mim, hoje no meu modo de pensar, foi muito irresponsável, porque sabia que eu tava com a minha pressão alta, sabia que poderia acontecer alguma coisa comigo, e me forçou um parto normal, né, então assim, eu fui, sou muito feliz, muito grata a Deus, pelo ícara, né, ter nascido, porque ele é tudo pra mim, sabe, meus filhos são minha herança do Senhor, são tudo pra mim, mas o ícara, ele foi um menino muito especial, sabe, foi um menino que hoje ele tem, né, da idade que ele tá, ele não, nunca precisou, deixa eu chegar pra lá pra você aparecer, chega aqui, ele nunca precisou, pessoal, de apanhar, sabe, de eu bater nele, por alguma arte, por alguma coisa, ele é um menino muito carinhoso, muito esforçado, muito estudioso, sabe, eu chego na escola, eu só recebo elogios, as professoras, falam, pede ele pra mim, falam que ele é um anjo na escola, é muito, sabe, o comportamento dele é maravilhoso, então, assim, ele é um menino muito bacana, não precisa se sentir vergonha, tô com vergonha, tá não? Então, assim, ele é muito especial, agradeço muito a Deus, sabe, por ele existir na minha vida, por Deus ter entregado esse milagre pra mim, né, que foi um parto muito sofrido, um parto desesperador, desesperador, mas no final, Deus entregou um milagre, que é pra mim testificar, pra mim compartilhar esse milagre, né, com muitas e muitas pessoas, porque, sinceramente, já ouvi pessoas falar que não acreditam que Deus existe, que não acreditam em Deus, e eu, sinceramente, eu tenho uma prova concretizada, que ele existe sim na nossa vida, que ele é fiel na nossa vida, e que pra mim, Deus é a base de tudo, sobre todas as coisas, eu sou fiel a ele, sou grata, sinto, falo direto, eu vou fazer minhas orações, eu falo, pai, eu me sinto privilegiada, em conhecer o teu caminho, andar na tua verdade, porque, tu és fiel comigo, com a minha família, com a minha casa, sabe, pessoal, se eu for contar a minha história, pra vocês, dá um livro, mais, a gente tá despedindo aqui de vocês, até o próximo vídeo, fico todos com Deus, e, tchau!